Segundo estatísticas do Departamento Nacional de Trânsito, o Denatran, circulam quase 43 milhões de carros no Brasil. Atentos a essa demanda, muitos comerciantes têm investido nos estacionamentos privados. Porém, antes de abrir um espaço, os empresários devem atender a uma série de determinações. A repórter Aline Perucci explica quais são essas regras. Abrir um comércio nem sempre é tão fácil como parece. E no caso de estacionamentos, não é diferente. Conseguir um licenciamento junto à prefeitura é o primeiro passo. Ela faz uma consulta de viabilidade, verifica se a atividade é ou não permitida naquele local. Se for permitida, ele se estabelece ali, registra a empresa no local e, posteriormente, faz seu licenciamento. Este é um tipo de negócio que tem expandido junto com o crescimento da frota de veículos nas cidades. Mas os donos precisam ficar atentos ao que determina o Código de Defesa do Consumidor e, no caso de Belo Horizonte, ao Código de Posturas do Município. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o proprietário deve garantir informações claras e segurança dos bens do cliente. Quando isso não acontece, este especialista alerta o que o consumidor deve fazer. Em relação ao excesso cobrado, não há uma legislação que padronize os preços na capital em razão da livre concorrência. O que o consumidor deverá fazer é pesquisar e optar por aquele estacionamento que mais esteja dentro das suas condições financeiras. Agora, em relação ao dano e ao furto em objetos no seu interior, nós orientamos que o consumidor ajuize uma ação através do Juizado Especial Cível. No caso de Ana Paula Araújo, proprietária de um estacionamento, o cliente foi quem deu a ela prejuízo. A pessoa chegou aqui na parte da manhã, estacionou o carro e ficou questão de 10 minutos. E ele chegou aqui e falou que o carro estava todo arranhado, que tinha batido no carro, sendo que tinha sido em cima do carro, ninguém tinha ido naquela vaga ali perto. E ficou a minha palavra contra dele. O caso foi resolvido com diplomacia por Ana Paula, seguindo a máxima. O cliente tem sempre razão. Acabou que ele trouxe o preço e para a gente ficar tudo bem, eu paguei metade e pegou metade. Ela conta o segredo que garante o sucesso do seu negócio. Ó, segredo, não sei se tem não, mas acho que um sorriso, um bom dia bem dado, acho que vale a pena. E para falar sobre a lei e os estacionamentos, recebemos no estúdio o desembargador Joubert Carneiro Jaques, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Desembargador, agradecemos a presença do senhor aqui em nosso programa. É uma satisfação. Desembargador, como saber se o estabelecimento cumpre a legislação? Veja bem, o documento que se expõe ao público para essa aferição é o alvará de funcionamento. O alvará de funcionamento nada mais é do que o documento conclusivo do processo de licenciamento, oportunidade que a administração municipal tem lá. É, todas as informações, todas as exigências, tudo o que precisa para determinado estabelecimento, no caso um estacionamento, funcionar de forma segura, de forma transparente, atendendo as diretrizes do código de postura municipal. Então, esse alvará de funcionamento deve estar permanentemente no local do estabelecimento, na empresa, para ser apresentado. A princípio, cabe também a administração, lógico, estar sempre fiscalizando o desenvolvimento desse estabelecimento, dessa atividade. Desembargador, e quais os riscos que o motorista corre ao deixar o seu veículo em um estacionamento ilegal, que não tem esse alvará de funcionamento? Veja bem, são riscos inerentes a pessoal desqualificado, por exemplo, falta de uma pólice de seguro para dar a cobertura a qualquer e eventuais danos, estabelecimentos precários, ou seja, uma infinidade de situações, inclusive ao depois de sofrido o dano, não encontrar-se que é o responsável, porque é um estabelecimento ilegal, não tem um alvará de funcionamento, certamente não deve ter também uma inscrição em junta comercial, todos esses riscos. Embora também no estacionamento ilegal, existem riscos, mas com a diferença é que aí eles são cobertos, existe um seguro, existe uma atividade legalizada, e isso tudo protege o consumidor, o usuário desses estabelecimentos. Então, vamos lá.